Que alegria comemorar com você um ano do canal Rede Previdência. Eu sou Natasha Bublitz, advogada previdenciarista. Eu escolhi o direito e o direito previdenciário como forma de garantir direitos individuais e ainda assim colaborar para a efetivação da justiça social, colaborar com o meu servir para um mundo melhor. Além da advocacia, eu gosto muito da literatura. A literatura é um momento onde eu descanso a mente e estando presente entre as letras, eu tenho a oportunidade de ser provocada reflexões, conhecer pontos de vistas diferentes, formas de escritas distintas que me tragam e somam reflexões e provocações. O canal Rede Previdência é o local onde eu encontrei para compartilhar informação, transmitir conhecimento. O canal Rede Previdência é o seu lugar. É o seu lugar. É o seu lugar.